E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, eu estou trazendo pra vocês uma notícia quentinha aqui do mundo mobile Bom pessoal, acabou de lançar um game que muita gente estava aguardando neste ano de 2018 Você já deve imaginar qual game é É um jogo de sobrevivência muito top, com gráfico incrível Mano, não tem o que falar, tá aqui na minha mão, eu vou mostrar pra vocês Eu vou trazer uma gameplay dele mais pra frente, mas eu queria trazer a notícia pra vocês Porque é um jogo que eu estava aguardando bastante, vocês sabem que eu curto bastante jogos de sobrevivência E esse jogo estava sendo cogitado como um dos melhores de sobrevivência Galera, aí saiu uma beta pra iPhone, iOS, aí no meio do ano Uma beta fechada, onde estava em desenvolvimento o game, estava bem cru, as texturas do jogo não estavam nem feitas ainda Porém, já dava pra ser jogado E agora pessoal, lançou na Play Store Tá aqui lançado, mas tá entre aspas não lançado Porque logicamente está em beta, então vai mudar muita coisa E pessoal, olha o game qual é Among the Dead 1, cara Among the Dead 1 Vamos ver se vai focar aqui pra vocês Vocês estão vendo aí, né galera? Não sei se vai focar, não ajuda muito, velho Pronto galera Among the Dead 1 lançou na Play Store pra gente estar baixando Já baixei aqui e eu vou trazer uma gameplay pra vocês pra gente ver como está o game Lembrando pessoal, que o game é bem pesadinho A gente já viu nas gameplays, inclusive vocês estão vendo aí na tela um pouco da gameplay do game Quando ele ainda está em fase de desenvolvimento Lógico, ele continua em fase de desenvolvimento Mas aí ele estava bem cruzinho ainda E agora já deve estar um pouco mais trabalhado Lembrando galera, que vai exigir um pouco do aparelho Então precisa ter pelo menos aí, vamos supor uns 2, 3 GB de RAM O mínimo, tá? Pra estar rodando esse game aí, até por conta dos gráficos Enfim, o motor gráfico é bem pesado E galera, questão de tamanho, tá? Ele está pesando aproximadamente 870 MB Tá? 870 MB Lógico, como eu falei, tem em beta Isso aí vai aumentar, sem dúvidas Vai ficar aí o mínimo 1,5, 1,300, por aí, tá? Outra coisa galera O download vai estar na descrição pra vocês Lá no site Então, mano, corre, baixe lá no site E outra coisa galera Lembrando que eu fiz o segundo canal Tá? Trazendo gameplay pra vocês aí E séries de diversos jogos mobile Se você ainda não conhece Se inscreve aí na descrição Deixa um comentário lá Ative o sininho também Que sempre vai ter vídeo lá Gameplays diárias Tranquilo pessoal? Bom pessoal, é isso aí que eu queria trazer pra vocês Essa notícia, mano Na noite aqui já de domingo, né cara? E eu vou trazer a gameplay Talvez amanhã, tá ok? Lógico, eu vou testar o game Pra ver se tá rodando de boa Mas enfim Espero que tenham gostado Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau